E tem novidade no HELP, viu? A partir da próxima segunda-feira, dia 15, a ala de pediatria SUS, com leitos de enfermaria e UTIs, já vai estar funcionando na unidade hospitalar. A nossa equipe esteve por lá e conversou com o diretor executivo de relações SUS, Felipe Reu, que trouxe todos os detalhes. Isso mesmo, a ala pediátrica passará a funcionar já a partir da próxima segunda-feira. E para trazer os detalhes para a gente, eu converso agora com o diretor executivo do HELP, o Felipe Reu. Felipe, quais serão os serviços oferecidos a partir de segunda? Exatamente, na próxima segunda-feira, dia 15 de maio, a internação de pediatria para o SUS será colocada à disposição da população de Campina Grande e região, para que a gente possa fazer esse atendimento e vamos ofertar às enfermarias e também UTI pediátricas. A gente está atravessando um momento bem crítico, esse período agora de uma alta demanda de crianças com adoecimento, principalmente das vias respiratórias. E o Hospital HELP coloca essa oferta de serviço, esses leitos, à disposição da sociedade a partir da próxima segunda-feira. Felipe, agora para ser atendido, como é que a população deve fazer? Super importante, essa sua pergunta e seu questionamento, porque não é um pronto-atendimento. vai ser regulado, essas vagas são direcionadas para o sistema de regulação da Secretaria de Saúde de Campina Grande e o usuário, a criança, ela primeiramente é atendida em um hospital de emergência, um exemplo, um hospital da criança ou uma UPA e se houver necessidade, essas unidades aqui fazem a solicitação da transferência da criança aqui para o Hospital HELP para que ela possa ser atendida, acolhida e internada. E aí é importante a gente destacar também a qualidade do serviço que vai ser ofertado à população. Isso, exatamente. É toda uma estrutura que está sendo colocada à disposição, também com apoio diagnóstico, toda a parte de imagem, centro cirúrgico, as UTIs de Porto 13, que são as primeiras para o sistema de saúde aqui na cidade de Campina Grande, isso é super importante. E sem falar, claro, no atendimento humanizado, a equipe capacitada e preparada para começar a fazer esses atendimentos a partir da próxima segunda-feira. E aí, Felipe, Campina Grande está precisando mesmo dessa assistência, então, um serviço importante para a população a partir de segunda-feira. Super importante. A gente até recebeu a notificação da Secretaria Estadual de Saúde que os leitos pediátricos no estado da Paraíba estão com quase sua capacidade total atingida justamente por causa desse período que a gente vem atravessando, dessas viroses, essa alta de viroses nas crianças. E vem um momento super oportuno. Essa oferta de leitos, tanto de enfermaria como de UTI pediátrica, vem realmente para suprir esse vazio assistencial aqui na cidade de Campina Grande. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Só para reforçar, para ser atendido aqui no HELP, é necessária a regulação através de uma unidade de atendimento da saúde do município. Essa ala pediátrica que vai ser inaugurada, que vai passar a funcionar na sua totalidade já a partir de segunda-feira aqui no HELP. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Bruna. Importante notícia, né? Ótima notícia.